Eu tô a caminho dos 40 A muito que eu não sou coitadinho Agradeçam-me quando puderem por ter vos aberto o caminho Sempre que falas com o executivo Fala baixinho Pros vipas eu sou cota Mas pras miúdas eu sou novinho Carro da limbo, swag da ON Tipo último novinho Eu tô na vinho, o tempo tá bom Sou último novinho Vídeo tá baixo, levanta o som Tipo último novinho Pros vipas eu sou cota Mas pras miúdas eu sou novinho Acumar um pica do mondenga pica Como a niggas gilas tipo young nego Sai pica dos picas porque é dope music É o que faz a ronda, não se passa nada Rap traficando, broca sem tenjando Tras canucas no carro e são semelhanos Um mano volando, um é só ficando Eu não faço muito, outra queima placa Achendo Bang FS no carro, no bairro a gente Bang LF Mas que Bang é F? Banga boy, Bang S beat Depois bang nessas duas Bang Lens E o Savvy, trouxe pa'qui Itaqui, uma Barbie, tipo a Cardi Pô papi, cortesia do cota rupitati É quase sempre assim né Porque as vezes Vás entender Quanto fizeres? Cinco mil, vinte e cinco vezes No mínimo A escola é antiga Mas a canuca é nova Que vai ajudar o tropo a fazer um M Antes de pôr o pé na cova Tem que ser solte Lava mais solte Vida é dura prada E aqui nessas bandas